Vamos precisar de 6 gramas de gelatina incolor Em um sachê vem 12 gramas, então vamos usar a metade do sachê 2 caixinhas de creme de leite 1 lata de leite condensado E 2 xícaras de leite ninho O modo de preparo é muito simples, é só bater todos os ingredientes no liquidificador Então adiciono o creme de leite, as duas caixinhas O leite condensado O leite em pó Agora eu vou bater um pouco, uns 2 minutinhos mais ou menos Enquanto isso eu vou preparar a gelatina incolor Em um patinho eu coloquei metade do sachê da gelatina incolor E vou adicionar 5 colheres de água Misture, deixe descansando por uns 2 minutinhos E agora em fogo baixo eu vou derreter essa gelatina Agora que ela está líquida, é só adicionar com os outros ingredientes E bater por mais 2 minutinhos Eu escolhi colocar em tacinhas de sobremesa Mas vocês também podem colocar em uma única travessa E cada pessoa pode servir o seu Com a quantidade que irá comer Agora é só cobrir com plástico filme E levar à geladeira Por aproximadamente 2 horas Antes de servir adicionei um pouco de leitininho sobre mousse E o resultado final é esse Fica um doce muito gostoso Ele fica bem cremoso Como vocês viram é muito fácil de fazer Até as crianças conseguem preparar esse doce Espero que vocês façam na casa de vocês também E quem fizer, deixe aqui nos comentários falando o que achou Quem ainda não é inscrito aqui no meu canal Não se esqueça de se inscrever Me ajude compartilhando com seus amigos Para ajudar na divulgação do canal E também me siga nas redes sociais Eu vou deixar os links aqui abaixo na descrição Beijos e até a próxima